Neste vídeo vamos falar sobre o Shape Builder Tool e as ferramentas Live Paint. Estamos de regresso então aqui ao nosso Illustrator e vamos novamente fazer aquilo que já tem sido habitual, criar um novo documento. E desta feita o que nós vamos falar aqui é sobre esta ferramenta que aqui está, que se chama Shape Builder Tool e que tem agregado assim outras duas ferramentas que é o Live Paint Bucket e o Live Paint Selection Tool. Olha, nós não vamos falar aqui em muito detalhe sobre estas ferramentas, depois à medida que formos fazendo alguns exercícios iremos aprofundar algumas das propriedades uma vez que por defeito elas já estão prontas a funcionar, mas nós temos como é normal com algumas destas ferramentas opções adicionais fazendo aqui um duplo clique. Neste caso o duplo clique aparece-nos aqui o quadro do Shape Builder Tool Options e onde nós poderemos escolher um conjunto vasto de opções que irão com certeza ter um efeito diverso sobre as nossas formas. No entanto, para mostrar qual é a vantagem da utilização do Shape Builder Tool, que significa tecnicamente o construtor de formas, nós vamos utilizar aqui duas circunferências, vamos desenhar aqui duas circunferências e eu estou a colocá-las aqui propositadamente uma dentro da outra ou sobreposta à outra porque os efeitos desta ferramenta do Shape Builder Tool são mais visíveis nesta circunstância. Eu vou selecionar as duas para atribuir a mesma cor, neste caso vou colocar aqui um azul e vamos verificar então, se calhar aqui o azul será complicado por causa aqui do próprio contorno do Layer. eu vou aqui fazer o seguinte, vamos escolher uma cor diferente de preenchimento, por exemplo aqui um amarelo ou um laranja, muito próximo de laranja. Ok, muito bem. Facilmente conseguimos ver então que as duas esferas ou as duas circunferências, peço desculpas, estão sobrepostas. Ora, o que eu posso fazer agora com as duas circunferências selecionadas, eu posso selecionar aqui então o Shape Builder Tool e quando eu seleciono o Shape Builder Tool, reparem o que é que vai acontecer, eu tenho aqui o cursor com sinal mais e quando eu entro dentro de uma das minhas formas, automaticamente ela vai ser sinalizada mas vai ser sinalizada de formas separadas, isto é, seccionando as interseções que existem entre as formas e portanto eu tenho aqui uma forma, tenho aqui outra forma e tenho ali uma outra forma. O que significa isto, que se por exemplo eu quiser separar todas as minhas formas, eu posso simplesmente clicar aqui no centro. Reparem, eu vou fazer aqui um clique e automaticamente o que vai acontecer é o seguinte, eu vou poder agora separar esta forma para aquele lado, esta para este e esta para aquele. Ok? Vamos fazer aqui Ctrl Z até chegarmos novamente à imagem original e vamos novamente colocar aqui o nosso Shape Builder Tool a funcionar. Reparem o seguinte, se eu quiser agora retirar a minha circunferência toda a esta, isto é, ficar aqui com um pequeno corte deste espaço todo, o que eu faço basicamente é o seguinte, eu vou juntar esta com aquela e por isso eu arrasto e junto aqui com esta forma. E portanto veem aqui que neste caso estou a selecionar por completo esta circunferência. Ora, o que é que acontece agora, quando eu fizer isto, eu vou poder separar esta circunferência e a outra foi engolida, foi comida ali com aquele espaço. Vamos fazer aqui Ctrl Shift, ou melhor, Ctrl Z, peço perdão, para fazer o Undo. Vamos selecionar novamente e vamos selecionar novamente o Shape Builder Tool. Vamos imaginar que o que eu quero agora, por exemplo, é retirar apenas esta parte aqui. Vamos aqui fazer um clique e vamos ver qual é o resultado prático daqui. Eu tenho esta parte, tenho esta novamente, só que reparem que o que é que aconteceu, esta parte ficou cortada e portanto, se eu quiser fazer, por exemplo, uma folha, vamos aqui já fazer uma exemplificação prática. Uma folha de uma árvore, ok? Vamos desenhar então duas circunferências e neste caso vamos até copiar as duas e vamos colocar aqui. E o que é que, qual vai ser a nossa preocupação? É que na interseção das duas nós tínhamos aqui então o efeito de uma folha, ou muito semelhante a uma folha. E agora vou fazer simplesmente o seguinte, seleciono aqui o Shape Builder Tool e vou, por exemplo, clicar aqui numa destas, ok? E reparem o que é que vai acontecer, eu vou poder arrastar para fora do meu espaço aquela folha que ali está. Olha, neste caso então eu separei. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou aqui fazer uma cópia desta folha, para guardar uma cópia dela, só mesmo para isso, e vamos, por exemplo, aqui trabalhar esta, com cores. Eu vou selecionar aqui um verde, muito semelhante ao verde das folhas, vamos aqui colocar bem verde, ok? Muito bonito. E o que eu vou fazer agora é simplesmente o seguinte, vamos imaginar que eu queria fazer aqui uma folha com uma gradação de cores. Nós depois iremos falar aqui sobre os gradients, ok? Então eu vou escolher aqui um gradient, cá está. Vou editar o gradient e reparem, vou aqui fazer um conjunto de operações para as quais eu, chamo já a atenção, serão um pouco mais avançadas, mas nós iremos ter ocasião de depois ver como é que as fazemos. E vou agora aqui simplesmente escolher cores, ok? Vamos aqui à nossa cor, vamos aqui colocar cores neste nosso espaço, vamos aqui ao color guide, ou o color, não interessa, vamos aqui puxar cores aqui para baixo, ok? Neste campo aqui vamos selecionar uma cor mais escura, ok? Pode ser esta. Esta daqui vai ser um verde claro, e a outra vai ser um verde securo. E reparem como nós temos rapidamente aqui uma folha desenhada. Vamos aqui utilizar a ferramenta do vídeo anterior para podermos rodar a folha. E temos uma folha de árvore, à qual podemos retirar aqui a linha, ok? E agora posso simplesmente fazer o seguinte, posso fazer várias cópias, posso redimensionar a minha folha, várias cópias, várias cópias, várias cópias, posso agora escolher aqui várias e rodar, ok? Neste caso pressiono a tecla control e posso transformar. Vamos escolher aqui uma, transformar aqui, vamos escolher aqui outra, transformar aqui, vamos reduzir o tamanho desta, e agora reparem como eu posso rapidamente juntar aqui várias folhas, ok? E fazer várias cópias, e posso daqui a pouco ter aqui o efeito de uma árvore, ou de um ramo de árvore. E portanto, de uma forma genérica, o que aqui o Shapewilder Tool permite fazer, é exatamente aquilo que é permitido fazer, num outro painel que nós temos aqui, que é o Pathfinder. E o Pathfinder significa, basicamente, que nós podemos subtrair ou adicionar figuras umas às outras. Ora, eu posso aqui também fazer isto com o nosso Shapewilder Tool, isto é, nós tivermos aqui então, duas circunferências, dois círculos, neste caso, vamos alterar aqui a cor para um amarelo ou um beige, seja que cor for, ok? E vamos aqui colocar até uma cor diferente neste. O que vai acontecer, tecnicamente, é o seguinte, com estas duas ferramentas selecionadas, eu vou poder clicar aqui no Shapewilder Tool, e tenho o sinal de mais. Se eu pressionar a tecla Alt, o meu cursor vai ficar com a tecla menos, o que quer dizer que eu vou poder fazer remoções de pedaços da minha forma, ok? E muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte, vamos imaginar que eu quero desenhar aqui, olha, vamos dar aqui um exemplo, um outro exemplo neste vídeo, desenhar uma espada, ok? Vamos desenhar aqui uma espada. Ora, o que é que acontece? Eu posso começar por desenhar a minha espada da seguinte forma, eu posso selecionar aqui, colocar aqui esta imagem, posso vir aqui à minha Pen Tool, sobre a qual iremos falar em próximos vídeos, e vou clicar aqui onde aparece o sinal mais, clico ali e crio um ponto, ok? Temos aqui a minha espada, já com a sua forma, neste caso a lâmina da espada com a sua forma. O que eu vou fazer agora rapidamente é o seguinte, vou colocar aqui um retângulo, ok? E vou colocar este retângulo até com uma cor ligeiramente diferente, sempre que com a noção de que nós podemos a qualquer altura modificar as cores. Vou colocar o meu retângulo ali, vou selecionar com Shift, e pressionar ali naquela tecla, e agora vou usar aqui a minha ferramenta, ok? Neste caso o shape builder tool. E o que vai acontecer aqui basicamente, eu vou arrastar para aqui, e reparem o que é que vai acontecer, vamos lá ver, ok? Ele ali apagou, certo? Muito bem, não era esse o resultado que eu pretendia obter, o que eu pretendo obter é ficar aqui com um corte, e ficar aqui com esta imagem só. Então eu posso simplesmente fazer isto. Vou selecionar as duas, seleciono aqui, vamos fazer aqui um corte, ok? E agora reparem, eu vou retirar daqui, e vamos ter aqui a nossa espada em separado. O que eu vou fazer agora? Basicamente é alterar as duas cores. Neste caso vou colocar aqui um cinza, mais aqui para a área do dourado, ok? Certo. E agora posso simplesmente alterar ligeiramente as cores. Então reparem, eu posso aqui colocar um bocadinho mais claro, e aqui um bocadinho mais escuro. Vamos colocar aqui mais nos tons de cinza. E portanto temos aqui uma lâmina de uma espada já pronta, ok? É evidente que nós poderíamos aqui fazer alterações muito mais substanciais no aspecto das cores, mas fica a ideia então da utilização aqui deste Shape Builder Tool. Temos depois ainda o Live Paint e o Live Paint Selection. Ora, basicamente eles funcionam de uma forma muito semelhante, mas com um resultado não de iluminação de formas, mas sim de preenchimento. Então neste caso concreto, se nós selecionarmos aqui o Paint Bucket Tool e escolhermos aqui uma cor que por exemplo pode ser aqui um vermelho bem forte, o que vai acontecer é o seguinte, com o Paint Bucket Tool eu vou ter isto, reparem, vou selecionar as duas formas, vou escolher aqui o Paint Bucket Tool, e quando eu aproximo aqui, reparem, ele tem a informação Click to make a Live Paint Group. Ora, se eu clicar aqui o que ele vai fazer é um grupo para pintar aqui. Ora, eu tenho aqui a mesma cor, portanto não faz qualquer sentido, vamos aqui escolher um amarelo e reparem então agora, se eu clicar aqui eu vou ter aquele amarelo, se eu clicar aqui vou ter o amarelo. Na prática, o que é que nós temos aqui continuamos a ter as duas imagens, ok? Mas o efeito criado foi o efeito de pintura. Depois, obviamente, eu posso selecionar as duas e chegar aqui com o meu, com a minha ferramenta do Shape Builder e retirar umas das outras, por exemplo, ok? Neste caso, serve aqui essencialmente para podermos pintar em zonas diferentes a nossa imagem. E se quisermos gravar a imagem rasterizada desta forma podemos guardar. Existe ainda também, aqui, para finalizar este vídeo, o Live Paint Selection e que neste caso nos permite selecionar com o Shift vários tipos de pedaços e podemos depois operar neles várias circunstâncias. Podemos aqui selecionar, ok? E, portanto, é apenas mais um mecanismo relacionado com esta ferramenta principal que é o Shape Builder Tool que nos permite então fazer aqui alguns cortes e costuras. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar o Pathfinder, ok? Eu sei que a maior parte dos designers gráficos que utilizam o Illustrator tiram muito partido do Shape Builder Tool. É uma questão de técnica e de prática. Pessoalmente, eu prefiro aqui o Pathfinder, mas isto não invalida que em futuros exercícios onde vamos aplicar os conhecimentos destas ferramentas não venhamos a utilizar quer uma, quer a outra ferramenta. E, portanto,